A raça aqui na ilha eu nunca vi rapaz, é só aparecer uma coisinha diferente, eu já fico tudo emocionado, quero tudo ver o que que é, fico tudo se achando, agora vem essa guria pra cá, essa tal da Beyoncé, eles não sabem nem o que é rapaz, eu já falei, vocês sabem o que que significa Beyoncé, eles não sabem, eu expliquei mesmo, isso é um termo francês, que significa duas mãos, eles não sabiam o que era duas onças, são duas onças que vão se apresentar pra vocês, tomaram aquela alavança em vocês, eu fui no show dela, eu fui na limpeza, no outro dia fazia a limpeza, e mesmo assim não deixaram eu entrar, tu acredita, o guri não veio dizer que eu tava alcoolizado, que eu tava muito louco, e realmente, também eu vou dizer a verdade pra vocês, eu tinha hoje, até cheguei meu alcoolizado, eu tinha tomado minha cerveja, mas o desgraçado aproveitou que eu tava tolo, e não atiçou uma bucica pra cima de mim, rapaz, a bucica eu disse, olha, se eu não tenho condições de correr, ela tinha acabado com a minha canela, eu disse, tu espera, tu vais passar ali pelo saco grande ainda, sua merda. A mão pelada do banho aqui tritou, cabeça quente do quintal que capinou, ainda se pega o metro lá, tua mãe tá em cima da cristeleira, mãe tá com a perna pisada e não pode sair daqui, chegou, visita agora, porque mãe, não entendi.